A CIDADE NO BRASIL 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 A name Tchau. 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 Tam to bola akože do zôdze, vieš. Nezrozumite. Fakt? Ty si bol súper, ale ulobol nezrozumite. Áno. Čo ti jebeš, aj ja sa nevedem, favorites. Čo ti jebe. V tej hravočke? Ja som to rozumel dobre. Áno? Áno. Tchau. Tak to bol rozum. A fonte é incrível? A eu tenha certeza, e o que você é fazendo, eu quero conferir, o que você já está levando aqui... Pois é não bofil de você! Olá, hoje a vajó corsogtão da Alegria Não sou. Mas eu acredito queucciu se trabalhando aqui mesmo. A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, é um pouco mais difícil. A primeira vez, você está fazendo isso, a segunda vez, a segunda vez. A primeira vez, é um pouco mais difícil. Você vai me dar um pouco mais difícil. Vamos! A CIDADE NO BRASIL Mas por que não? Ok. Vou dar, o final é super. Mas você vai aprender, amor. É bom... Não. Está bem, está. A gente vai ouvir o que você faz pra gente, sabe? Eu sei, mas nós precisamos de todo. Eu, por exemplo, nos precisamos de todo. Eu, por exemplo. Ok, então dá pra claveça, e ver um salão. E ver um salão. Ok, ok. É um salão. Você não tem nada de novo, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, eu sou um tipo de música, é uma coisa muito diferente. Super, são muito bons, mas são posada. E legal. Você não vai me ver, são os bebês. É muito legal, tem uma música. É um pouco de ver. Eles são apenas assim, como uma música. Não, 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 não. Nós vamos jogar com uma música. Com uma música, não, não. Não, não, não. Olha só um pouco, um pouco, um pouco. Mas não vão jogar com um cinglé, mas um zvereiro. Não, não, não.